O Arana é o do trabalho Daqui arenda, está aqui no quarto do trabalho É por causa da falta de famílio É o Manchow Bom dia, vamos ver aqui É eu, meu amigo, meu irmão Eu faço as pedras de sessão 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 Tá, mas Tá, mas Tá, tá Eu sou uma pessoa que eu não posso chamar aqui também. Eu posso fazer o que? Amigado. Aqui é o Márcio. Estou conhecendo aqui agora. Como? Ele deu o nome dele. É mas... Mas meu nome é Aline. Paulo. Aqui é o Paulo. E eu estou arredo na turma. Estou conhecendo. Por fora tem o Márcio. Não. Ei, mas está tudo certo. Sério? Ele pode estar igual a mim. Quero não. Não. Pera aí. Ele disse a mim. Olha o segredo. Comer. Olha e dormir. É. Muito mangeladinha. É. Que pariu. Eu acho que eu só estou com mangeladinha. É o especial. É o Paulo. Especial. Mas o que você acha dessa figura aí? É. Uma mãozada dele. É. Olha a mãozada desse cara. Fim cá é ele. Né? Ele cai é eu. Como é isso? Se ele der uma mãozada numa, ele mesmo cai, né? É o negócio de prisão. Ele sabe, né? Esse é o Paulo. Foi a primeira vez como cozinheiro aqui na casa de baixo. O Paulo. É o Paulo. Eu não vou respeitar. Eu não vou respeitar. Eu não vou respeitar. Se ele der uma luta aí. Bora. Você com o fulano ou com qualquer outro lutador aí. A gente quer saber se você vai topar o desafio. Se você encara. Entrar no ringue aí. Pra fazer uma luta de vale tudo aí. Como é que é? É. Há dois meses que eu lutei. Ganhei, tá vendo? A luta é a próxima, né? Certo. E eu... O meu querer... É estraçalhar. Certo. É estraçalhar. Pra ferrar, tá vendo? E... É de manibol, que é careteiro. Quer dizer que você lutou? Eu ganhei. É. É de manibol. E quando acordou? Do sonho? Eu acordei. Eu brinquei. Com o meu pior, né? Ah, entendi. E o que fez foi ele? Foi eu. Hoje eu estou aqui, ó. Isso. E ele perdeu. E aí. Eu marco qualquer... Qualquer... Qualquer negocinho de... Eu quero ver agora a performance agora dos músicos. Ele quer a performance. Performance. Ele vem junto ou não? É. Ele vem junto. Não, não vai... Ele vai junto. Ele vai junto. Lola... Lola... Muito bem, muito bem. É, espera aí, espera aí. Será isso? Vem, senhores e senhores? Vem. Você podem ver, além da Anomalia, conquistou milhares de fãs. Certo. Muito querido aqui Os nossos amigos estão visitando aqui Isso O velho encheu só a puxete Muito bem Isso Isso Bom pessoal, esse aí é nosso amigo Arlindo Anomalia Certo Isso aqui Descontraindo aqui o pessoal Enquanto O pessoal aqui toma Sua cervejinha aqui, seu whisky Nossa linda Anomalia Está conosco aqui Deixa aqui uma foto Vai, conta aí Só uma foto Calma, pera aí Só uma foto Você no braço Fica assim Ah, ele gostou Vai, vai Vamos embora Vai, vai Vai Assim Bom, esse foi o nosso amigo Arlindo Anomalia, mais uma vez Meu amigo Você com esse físico aí Quando é que você vai chegar Ao ponto aí do meu amigo Arlindo aí? Mas quantos meses você precisa Pra ficar naquele pouco? Essa é a barriga, senhoras e senhores É a famosa Não Barriga conhecida como Árvore de cemitério Faz sombra pro morto É, viga, viga, viga Isso Especial Bom, vamos encerrar por aqui